Estou com muita fome. Estou com muita fome. Salada é uma comida saudável. Salada é uma comida saudável. Coma um folhado com seu café. Coma um folhado com seu café. Pastéis têm um gosto delicioso. Pastéis têm um gosto delicioso. Como eu cozinho esta carne? Como eu cozinho esta carne? Um belo sanduíche parece bom. Um belo sanduíche parece bom. Você já experimentou frango frito? Você já experimentou frango frito? Isso é um burrito de frango. Isso é um burrito de frango. Comida mexicana é muito boa. Comida mexicana é muito boa. Minha comida chinesa favorita é o xiaomeng. Minha comida chinesa favorita é o xiaomeng. Por favor, coloque um pouco de alho no molho. Por favor, coloque um pouco de alho no molho. O almoço é ao meio-dia. O almoço é ao meio-dia. Nós tomamos café da manhã às sete horas. Nós tomamos café da manhã às sete horas. Coma um pouco de cereal no café da manhã. Coma um pouco de cereal no café da manhã. Você deveria tomar um copo de suco. Você deveria tomar um copo de suco. Quero comprar um pouco de leite. Eu quero comprar um pouco de leite. Leite é uma bebida saudável. Leite é uma bebida saudável. Eu preciso de água quente para o chá. Eu preciso de água quente para o chá. Vinho é feito de uvas. Putao jiu se yung putao niang chung da. Vinho é feito de uvas. Estou bebendo suco de maçã. Wo jeng zai hê pinguo jiu. Estou bebendo suco de maçã. Suco de maçã pode ser servido quente. Pinguo jiu kai y rødja hê. Suco de maçã pode ser servido quente. Não coma bolo demais. Bu yau chih tai du dang gau. Não coma bolo demais. Bolo não é saudável. Dang gau bu jien kang. Bolo não é saudável. Bolo é freqüentemente servido em aniversários. Bolo é freqüentemente servido em aniversários. Eu coloco sorvete de baunilha na torta de maçã. Eu coloco sorvete de baunilha na torta de maçã. Tortas de fruta são minhas favoritas. Sui guapai si wode zui ai. Tortas de fruta são minhas favoritas. Meu jantar veio com uma fatia de torta. Meu jantar veio com uma fatia de torta. Esse jantar vem com dois vegetais. Esse jantar vem com dois vegetais. Estamos assando alguns pães. Estamos assando alguns pães. Pizza é fácil de fazer. Pizza é fácil de fazer. Eu gostei do espaguete. Eu gostei do espaguete. Gosto de massas com molho de tomate. Gosto de massas com molho de tomate. Estamos comendo sopa de cogumelos. Vamos comendo sopa de cogumelos. Estamos comendo sopa de cogumelos.